Um caso deixou a população da cidade de São Sebastião do Anta chocada nessa quinta-feira. Uma criança de apenas 8 anos morreu depois de um tiro disparado por uma adolescente de 13. Que isso, gente? Segundo a polícia militar, a suspeita é irmã da vítima. Não, isso foi um acidente, né? Deixa eu chamar o Miguel Brasco que ele vai explicar. Uai, Miguel, o que aconteceu lá em São Sebastião do Anta? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco por esta edição do BG. Pois bem, foi um caso, como você disse, que assustou toda a comunidade de São Sebastião do Anta. A história é o seguinte, o Elias Gomes dos Santos, de 8 anos, que é a criança que morreu, estava com a irmã e o padrasto de 41 anos. A mãe das crianças contou para a polícia militar que o homem estava com o revólver calibre 22 e teria retirado as munições. Depois disso, o homem entregou a arma para a adolescente. Então, a adolescente acreditou que a arma realmente estava descarregada, apontou em direção ao irmão e acabou atirando. Foi um disparo fatal. O Elias chegou a ser socorrido ao Hospital São Sebastião, na cidade de Inhapim, mas morreu durante atendimento. Após todo o procedimento lá no local, o corpo dele foi encaminhado ao IML de Caratinga. Um detalhe nesta história, Nico, que consta no boletim de ocorrência, que após o fato, o padrasto das crianças fugiu do local. A arma também não foi encontrada no local do crime. Portanto, a polícia militar ainda atua neste caso e está à procura deste homem para esclarecer a história, para esclarecer o que realmente houve. E, claro, o caso está em investigação, que vem do município de São Sebastião do Anta, que é uma cidade que fica a cerca de 115 quilômetros de Governador Valadares. É uma cidade, Nico, que tem pouco, que tem mais de 6 mil habitantes. E, claro, essa história chocou toda a população, não só de São Sebastião do Anta, mas dos municípios vizinhos, Nico. Sem dúvida, né? Impactante, né, Miguel? Não deveria acontecer em momento nenhum, mas ainda mais nesta semana, né? Ainda mais nesta semana, né? Miguel, não sei se você sabe, mas eu sou cá, que eu tenho registro, eu tenho destreza com arma de fogo. Um dos requisitos para a pessoa possuir arma de fogo, Miguel, é ter um local apropriado para guardar a arma de fogo, chamada, inclusive, de cofre. É um lugar onde qualquer pessoa não pode ter acesso. A arma de fogo, ela no local, porque a gente foi criado desde criança, filme de polícia e bandido, polícia e bandido, pá, pá, pá. Tinha antigamente, tinha revólver de espuleto, hoje nem sei se tem isso mais. Tem, Lamoneta? Não tem mais? Tem, tinha. Aí, brincava, eu, criado lá no Carapina, para a rua fora, não ia brincando com aquilo. A criança tem esse imaginário de brincar. Aí, aí é fatalidade. É fatalidade, é duro. Você que tem arma de fogo, meu amigo, se está registrado é tudo, né? Se ela não está registrada, eu não tenho nada para falar para você. Você tem registro de arma, é tudo legalizado? Tem que guardar no lugar. É desmuniciado ainda. Obrigado, viu, Miguel? Paz para São Sebastião do Anta. Viva as nossas crianças, Miguel. Misericórdia. Misericórdia.